Fala pessoal, xalô no coração, bem-vindos ao nosso Devocional. Muito bom ter você aqui, já te convido para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e esteja conosco aqui diariamente de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Nós sempre começamos o dia meditando num versículo bíblico, mas hoje especialmente nós vamos dar continuidade ao texto que nós lemos ontem. Meditamos ontem na parábola dos talentos, a transmissão acabou ficando um pouco mais extensa do que eu esperava, então resolvi dar uma pausa e concluir hoje. Então o texto de hoje é o mesmo de ontem, a parábola dos talentos, que está lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante. Ontem falamos de quatro lições preciosas e para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu vou te situar para que você consiga saber onde nós meditamos ontem e também desfrutar de hoje. Primeira coisa que nós falamos ontem, reconheça que o seu talento foi Deus que te deu. Segunda coisa, você precisará dar conta disso um dia. Então reconhecer que o talento que você tem foi Deus que te deu, vai te ajudar a desenvolver e usufruir, desfrutar desse talento, a maneira de Deus. As coisas de Deus precisam ser desfrutadas a maneira de Deus. Terceira coisa, talento é como músculo. Se você não colocar em prática, não cresce. Então para desenvolver o teu potencial, vai dar noite para o dia. Até usei o exemplo de um tecladista, um pianista. Se um jovem vai pela primeira vez tocar teclado, é lógico que no primeiro dia ele não vai sair tocando todas as músicas. A não ser que ele seja um ultra fenômeno. Mas nem esses ultra fenômenos, eles não são tão bons no primeiro dia quanto no terceiro, no quinto, no décimo, no trigésimo ano que ele está estudando aquele instrumento. Então quanto mais você se dedica, quanto mais você treina, melhor você fica, mais você aprimora aquele talento. Então assim como músculo, se você não utiliza, aquilo vai atrofiar. Então o que Deus te deu precisa ser desenvolvido. Todas as vezes que nós pedimos a Deus um fruto, ele nos dá uma semente. Essa foi uma das frases que nós ministramos ontem aqui. E a quarta lição de ontem foi, não inveja o talento do outro. Deus dá a cada um segundo a sua medida. Tem até uma questão que eu queria ter desenvolvido ontem, o horário infelizmente não deu, que é o seguinte, sobre esse quarto ponto. Olha só, não inveja o talento do outro. Deus dá a cada um segundo a sua medida. Então se você quer ampliar o teu talento, tem que ampliar a tua medida. Mas aqui é um tema já mais profundo, não vou entrar aqui. Só para você refletir nesse asterisco, nesse parênteses. Você quer mais talento, tem que ampliar a tua medida para que Deus derrame mais. Então hoje em especial, eu quero falar aqui da parte final dessa parábola. Jesus conta a história de um senhor que dá cinco talentos para um, dois para outro e um para outro. Ele vai em uma viagem, quando ele retorna, ele pede uma prestação de contas desses talentos. O que tinha cinco entrega dez. O que tinha dois entrega quatro. E o que tinha um entrega só um. E existe toda uma razão para aquilo. Então vamos ler hoje, só para a gente terminar. Olha o que diz, versículo 24. Mateus capítulo 25, versículo 24, a continuação da parábola dos talentos. Você vai perceber no texto bíblico que o senhor condena a atitude desse servo. E tem um sentimento aqui, gente, que é muito similar ao que Adão sentiu quando ele pecou no Éden. Lembra lá? Quando Adão e Eva pecam no Éden, a Bíblia fala que eles se escondem de Deus. Quando Deus tinha uma rotina de encontrar com eles diariamente no final da tarde. Então nesse dia, quando Deus vai ao encontro, o homem está escondido. E quando Deus encontra Adão e pergunta, olha, por que você se escondeu? E ele começa a explicar, eu vi que você estava vindo e eu tive medo, porque aconteceu isso, isso e isso. Então o medo, observe, às vezes, meu Deus, isso aqui é muito forte. Você olha por cima essa história, você pensa que o cara guardou o talento por zelo. Não, Tiago, ele guardou porque ele não queria perder. Mas o guardar dele não foi por zelo, foi por medo. O zelo vai te fazer desenvolver o que Deus te deu. Se você realmente zelar, Tiago, eu zelo pelo que Deus me deu. Então você vai desenvolver o que Deus te deu. Entende? Toda vez que a gente pede a Deus um fruto, ele nos dá uma semente. Essa semente você vai desenvolver. Gente, tem algumas lojas de produtos agrícolas, você compra aquelas sementinhas no saco. Um pequeno pacotinho de semente você compra no saco para poder semear nas suas terras. Olha que loucura seria se eu fosse numa loja dessa, uma loja agrícola, comprasse ali uma sementinha de qualquer coisa, você imaginar, e guardasse no meu armário. Falar assim, olha, para não perder essa semente eu vou guardar no armário. Faz sentido isso, gente? Vai passar a validade e a semente vai perder, vai apodrecer. Então quando você adquire uma semente, você tem que lançá-la ao solo, você tem que tomar risco, você tem que ter passo de fé. Você ali vai plantar, vai regar, vai colocar adubo, fertilizante. O crescimento, quem dá é Deus, mas a sua parte você faz. Da mesma forma, observe bem, isso é muito forte. Da mesma forma que nós não conseguimos fazer a parte de Deus, Deus também não vai fazer a nossa parte. Da mesma forma que nós não conseguimos fazer a parte de Deus, tem coisas que só Deus vai fazer, não é verdade? Não adianta, não vai partir de você, não vai partir de um terceiro, tem que ser Deus. Tem coisas também que Deus não vai fazer por nós. Ele até pode, ele até consegue, ele tem poder para isso, mas ele não vai fazer. Por que, Tiago? É o modo desoperante de Deus. Ele deixa isso registrado na sua palavra em diversos momentos. Eis que te proponho a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Tiago, Deus poderia me forçar a escolher a vida? Poderia. Mas note que existe um espaço de decisão que o Senhor Deus nos delega, compreende? Então, baseado nesse entendimento, nós precisamos entender que muitas vezes o nosso zelo, entre aspas, zelo, é um disfarce para o nosso medo. Como que eu vou saber, Tiago, se o zelo é verdadeiro ou se é um disfarce? Se realmente zelar pelo que Deus te deu, você vai desenvolver, você vai tomar risco, você vai ter fé, você vai avançar. Se o zelo for só um disfarce, se tiver medo, você vai guardar e vai apodrecer. Entende? Então, o guardar desse rapaz aqui, desse servo infiel, não foi de zelo, foi um guardar de medo. E o medo vai te fazer enterrar os talentos. Aquele cara teve medo, ele enterrou os talentos. Os outros desenvolveram, aplicaram. Que tinha cinco, entregou dez. Que tinha dois, entregou quatro. Que tinha um, enterrou e só entregou um. Ou seja, o medo vai te fazer enterrar talentos. Vai te fazer perder oportunidades. Vai impedir de você enxergar portas que Deus está colocando na sua frente. Então, cuidado quando o medo é o seu principal fator de decisão. Tchau, como vencer o medo? Veja bem, já fiz até um devocional sobre isso aqui. Mas, vencer o medo não significa que você não vai senti-lo. Muitas pessoas confundem. A gente diz assim, olha, se eu sinto o medo, eu preciso parar de sentir. Calma. O medo tem uma função pedagógica aí. O medo é muito positivo, tá? Faz parte da natureza humana. O problema é quando o medo é o seu único fator de decisão. Entende? Você precisa aprender a lidar com o medo. Você sempre vai senti-lo. A questão é como você lida com isso. Como você responde a esses sintomas de medo que vêm na sua mente. Muitas vezes o medo vem por incredulidade. Vem por orgulho. Vem por vaidade. Vem por covardia. Uma série de questões. Não dá tempo da gente aprofundar aqui. Mas cuidado, porque o medo vai te fazer enterrar os talentos. Terceira coisa que eu quero falar com vocês aqui, gente, é que se você não avança, você já está ficando para trás. E eu quero aqui o máximo cuidado para não te fazer cair nesse tipo de filosofia de workaholic que existe hoje em dia, onde você se mata para alcançar uma meta. Onde você abre mão da sua saúde, da sua paz, da sua sanidade para poder alcançar algo. Não é isso que eu estou falando. Mas a vida é dinâmica. Às vezes você acha, não, aqui já está bom demais. Vou parar por aqui. O mundo continua avançando, continua crescendo. Quando você vai ver, você já ficou para trás. Inclusive, por coincidência, eu estava estudando esses dias sobre algumas profissões. Quero nem citar aqui para não levantar polêmica. Mas algumas profissões cuja desvalorização foi muito acelerada pelo avanço da tecnologia. Porque há 10, 20 anos atrás, o que era preciso um ser humano especializado para fazer, hoje a inteligência artificial faz com um comando. Você bota um comando ali no computador, ela já faz tudo automático. Então, o que você vai fazer? Você vai sentar, lamentar e chorar? Não tem como. Você pode até ficar triste por isso. Mas todo dia, sim, que vai ter boleto para você pagar. Todo dia vai ter que ter comida para você comer. Vai ter energia para você custear. Entende? Então, embora as coisas, embora o mundo não caminhe segundo a nossa vontade, embora as coisas não sejam de acordo com o nosso querer, nós precisamos nos adaptar e avançar, evoluir. É natural que você tenha um lamento em determinados momentos quando o mundo muda demais, avança muito rápido. Pensa, poxa, eu achei que o mundo ia para essa direção, foi para essa, investi mal, perdi tempo, perdi dinheiro, perdi energia. Tudo bem. Mas é hora também de não paralisar. Você tem que avançar. Não fique aí. Porque o mundo é uma constante mudança. Quando o mundo muda, agora foi difícil, né? Quando o mundo muda, nós temos a impressão, a seguinte impressão. Eu já tive essa impressão, talvez você também. A seguinte impressão. Poxa, justo no meu momento, na minha geração, na minha época, isso aconteceu. Mas na verdade, gente, olha só. Guerras, problemas, crises, mudanças drásticas, acontecem em todas as gerações. Todas. Todas. Pode sim ocorrer de ter coisas, tecnologias, mudanças, que ocorram pela primeira vez no nosso tempo. Então, por exemplo, o tipo de inteligência artificial que nós temos nunca teve na história da humanidade. Não que a gente tenha conhecimento. Mas todo o tempo guarda mudanças e inovações. Se você for estudar a história do mundo, desde o Éden, ou do ponto que você quiser. Tiago, não acredito no Éden, para mim o mundo começou de outra forma. Tudo bem, estude da sua forma. Você vai perceber que o mundo está em constante mudança, entende? Então, essa perspectiva de lamentar ter ficado para trás, só vai te fazer perder tempo. A ideia é você se adaptar, se renovar e inovar. Pode ter certeza. Sempre haverão formas de você inovar e criar novas oportunidades diante das situações que existem. Tá bom? Então, primeiro, guardar naquele servo não foi de zelo, foi de medo. Segundo, o medo te fará enterrar os talentos. Terceiro, se você não avança, já está ficando para trás. E quatro, ele pensou mais nele do que no Senhor. Esse servo infiel, ele toma essa decisão desastrosa porque ele pensou mais nele. O senso de autopreservação. Ele pensou mais nele do que em Deus. Agora, olha que interessante, gente. Quem pensa só em si, acaba prejudicando a si mesmo. Muitas vezes a pessoa que se coloca acima de tudo, se coloca acima da sociedade, acima da família, acima dos amigos, acima de crença, de fé, acima de uma série de coisas. Tiago, eu me coloco acima de tudo, primeiro eu. Normalmente, essa pessoa pensa em se favorecer. Mas quem pensa mais, quem pensa unicamente em si, na verdade, acaba prejudicando a si mesmo. Você vai adquirindo só vantagens pessoais achando que está saindo na frente. Não, Tiago, eu estou na frente, estou em vantagem. Eu estou melhor do que todo mundo. Quando você vai ver, na verdade, você está se prejudicando. Então, observe que esse servo, ele tinha uma visão errada do seu senhor. Ele achava que o senhor dele era severo, ele teve medo, ele teve uma atitude errada. E pensando em se proteger, ele acabou se prejudicando. Qual é a lição que isso nos dá? É que todo o talento que Deus te deu, guarde isso. Vamos fechar o devocional aqui. Todo o talento que Deus te deu, toda a riqueza que Deus te deu, toda a oportunidade que Deus te deu, não é para acabar em você. É sempre para servir e abençoar alguém. Todo o talento, oportunidade, riqueza, capacidade e aptidão que Deus te deu, é sempre para abençoar alguém. Não, Tiago, mas eu pego meu talento para poder ganhar dinheiro, para poder pagar minhas contas. Errado isso de modo nenhum, pelo contrário. Se você faz uma coisa bem, é natural, é abençoador, que você possa até se sustentar, ter um tempo para desenvolver isso. Por que não? Sustentar a sua vida, a sua família, enfim, viver confortavelmente. Mas note que todo o talento, toda a aptidão que você recebe, se você olhar com os olhos de Deus, você vai ver que é uma ferramenta para servir ao outro, para ajudar o outro, para abençoar o outro. Quantas vezes, por exemplo, você vai num médico e, digamos, não sei se alguém já passou por isso aqui, talvez já, você está passando por um tipo de enfermidade específico, você vai em vários médicos e aí eles não conseguem descobrir a causa, eles não conseguem acertar o tratamento. Isso é super normal isso, gente. Tem enfermidade que é difícil mesmo investigar a causa, de saber qual tratamento correto a seguir. Aí você vai em vários médicos e não consegue melhorar. De repente você encontra um médico que ele encontrou ali o diagnóstico certo, o modo correto e de repente você foi curado, foi curada. Aí você fala, rapaz, você foi uma benção de Deus na minha vida, doutor. Foi uma benção de Deus na minha vida, doutora. Por quê? Aquela capacidade que o médico teve de tratar, que ali envolveu anos de estudo, dedicação, perder sono, investir tempo e energia, muito dinheiro, curso de medicina no Brasil é caríssimo. Tudo aquilo desagou num serviço bem prestado para você. Então olha como Deus se apresenta e se revela para nós através do talento dos outros, da aptidão dos outros. Dessa mesma forma, Deus se revela para os outros através do seu talento, através da capacidade que Deus te deu. Então se Deus te deu um talento, por menor que seja ele, não enterrem. Talvez você olhe assim, olha Tiago, se Deus me desse cinco talentos, como foi o caso do primeiro servo dessa parábola, aí eu ia me esforçar. Se Deus me desse dois talentos, aí eu ia me esforçar. Mas Deus só me deu um, então não presta muito cuidado. Cuidado quando você menospreza o que Deus te deu. Às vezes o que Deus te deu é um talento que os seus olhos é pequenininho assim. Mas quando você coloca em prática, o efeito dele é gigante. Às vezes o talento é pequeno, mas colocado em prática, o efeito, a reverberação dele é algo gigante. Entende? Então não guarde, não enterre, a palavra certa é essa, não enterre o que Deus te deu. Porque você vai estar fazendo mal para você mesmo. E mal para pessoas que poderiam usufruir do que Deus te deu. Mas quando você coloca em prática, desenvolve, utiliza, entende quem te comissionou e que vai te ajudar a colocar em prática, você se torna um grande potencial do céu aqui nessa terra. Amém, gente? Vamos orar juntos? Hoje foi diferente, né? Uma continuação devocional de ontem que não teve tempo de concluirmos. Mas glória a Deus por você que esteve aqui hoje, ontem, você que está aqui sempre também. E se você está aqui conosco pela primeira vez, se inscreve no canal. Mas antes de nós terminarmos, quero orar com você para guardarmos essa palavra no coração. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. A tua fidelidade, a riqueza que o Senhor nos dá, o talento que o Senhor nos dá, as oportunidades que o Senhor nos dá. Eu quero te pedir, nos ajuda, Pai, para que tenhamos o zelo de agir da maneira correta com o que o Senhor colocou em nossas mãos. Tem misericórdia de nós, Pai. Precisamos da sua ajuda, do seu sentimento, da sua mentalidade, da sua visão, Deus. Da sua coragem, Pai. Enche os nossos corações de coragem nesse momento, Senhor Jesus. e nos guia para que possamos desenvolver aquilo que o Senhor entregou nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like é extremamente importante para essa transmissão chegar para outras pessoas. Deixa também um comentário aqui sobre qual foi a parte que Deus mais falou na sua vida através dessa nossa meditação de hoje. Amém? Tamo junto sempre, segunda, sexta, 7h30 da manhã, aqui sempre começando o dia, mergulhando na Palavra de Deus. Shalom no teu coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.